De longe, doutor das garrafadas hoje, o líder de venda de garrafadas que tem em Itapoca 20 reais, tá com 6 anos que ele não aumenta o preço, é 20 reais Tá estourado em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, as melhores garrafadas Onde é doutor Valmir? Até pra fora do Brasil já levado Olha aí, doutor, tu é diferenciado doutor 20 reais, não aumenta não, a pequena é 10 Diz o nome, como é que é feita doutor Valmir? Aqui ela é feita enterrada, passa 15 dias enterrada debaixo do chão Com 15 dias a gente coa pra poder consumir água mineral, porque não pode ter água com cobre E aqui tem, ó, aqui tem a espieira santa, tem o jatobá, tem a casca da joanaguba Tem a arueira, tem quebapedra, azeitona, geramataia, gonçalá, almeixa, mororó, julca, jão-mode, mutambeira, quixabeira e emburana Ela tá servindo pra todo tipo de doença Assim a doença não tem avançada, viu? Assim não tem no ponto de cirurgia Doutor Valmir das Garrafadas